Sabes, Sofia, eu posso não saber dançar a valsa ou vestir-me tão bem como uma princesa, mas isso não quer dizer que não seja uma. Eu sei que não danço como tu E os teus costumes não sei nenhum Estou tão longe Estou perdida no mar Mas tento o melhor que puder Agir corretamente onde estiver Porque aprendi Que a realeza sabe estar E sendo uma princesa com valor Boas ações nunca são um favor Se está errado eu vou mudar Sempre bondosa sem parar Brilha em todo o teu esplendor E sou princesa com valor Tens razão, Lani É assim que uma princesa deve agir E é assim que tu tens agido todo o dia Com a Violet e o Clover Então tu és a verdadeira princesa Então tu acreditas? Acredito Tens coração, tens vindo a mostrar-te Mas a bondade só te pôs de parte E demorou E demorou Mas finalmente vi É um vaso e não visual Vem cá de dentro e não de um manual E é claro para mim A chave esmeralda é para ti Sem ser uma princesa com valor Boas ações nunca são um favor Se está errado eu vou mudar Sempre bondosa sem parar Brilha em todo o teu esplendor E sou princesa com valor Princesa és e eu sou Nu beach se am par Cuidado ぞ C C C C C Abertura